Ah, caraca! Você tá com a cara do monstro, velho! Essa é a máscara mais legal e mais cara que eu já vi na minha vida e nós vamos testar hoje com vocês! Ô, você compra esse negócio pra mim, não! Você comprou pra mim, Sabrina, porque você sabe que eu amo o presente de lá! Solta! Solta! Você podia ter ido pros Estados Unidos com a gente, não foi porque não quis e agora tá querendo pegar na máscara que eu comprei lá? Isso aqui, meus amigos, é simplesmente uma máscara de LED! De tudo que eu comprei nessa viagem que eu fui pros Estados Unidos, esse foi o item mais caro, se eu não me engano eu paguei uns 100 dólares, 150 dólares! Eu gostei muito dessa máscara porque é uma parada totalmente manipulável, a gente pode colocar o que a gente quiser no rosto da máscara! E eu tava lendo, tem um aplicativo também que dá pra gente fazer muita coisa! Parece uma placona de LED, tá ligado? Quase um semáforo! Agora é ela, hein! Deixa eu ligar a máscara aqui pra ver de qual é que é! Ó, tá falando que tá com bateria! Eita! Caraca, pisca! Caraca! Mano, tá parecendo que você tá olhando pra baixo agora e piscando! Tem um botão, mano, eu li alguma coisa que você vai... Ai, mudou! Eita! Mudou, só apertei esse botão aqui em cima! Mono olho! Que isso? É um beijo gigante? É um beijo gigante, mano! Além dessa funcionalidade que a gente vai apertando esse botão e vai mudando aleatoriamente o que vai aparecendo na máscara... Caraca, tem uma pessoa dançando! Eu acho que o mais legal que tá vendo no manual é o aplicativo que nos permite personalizar essa máscara com o que a gente quiser! O aplicativo é esse aqui, ó! Shining Mask! Vamos clicar nele aqui? Tem aqui embaixo, galera, uma opção pra poder aumentar e diminuir o brilho! Vê se funcionou, Breno! Diminuiu! Diminuiu! Aumentei! Ah, legal! Tá vendo? Sim! Dependendo da situação, eu posso aumentar a intensidade do brilho ou diminuir! Se for um lugar mais escuro, eu posso usar menos! Se for um lugar mais claro, eu uso mais iluminado, assim, pra ficar mais visível, tá ligado? Bom, essa primeira opção, quando a gente clica, pelo que eu tô vendo, é uma opção pra gente poder escrever textos aqui na nossa máscara! O que eu escrevo aqui, Breno? Breno! Breno! Tô ok! Aí tem a opção de escolher cor, isso aqui é cor... Ai, eu posso escolher a cor, mano! Que cor, Breno? Que cor? Azul! Azul! E eu posso escolher essa aqui? É outra cor que eu posso escolher? Mas não tá escrito Breno! É a cor do fundo! Qual a cor do fundo, Breno? Preta! Eu posso botar preto? Eu posso botar uma... É nua! Antes, antes! Essa aqui? Essa! Agora eu envio, deixa eu ver se vai rolar... E... Tá rolando? Caraca! Tá rolando, papai? Mano, que emoção! Meu nome no meio da sua cara! Vou escrever aqui agora... Se inscrevam no canal da Elo! Vamos ver se a gente consegue passar um texto grande, tipo um holofotezão, sabe? Será? Assim, ó... Se inscreva no canal! Aí eu posso acelerar, ó... Tá vendo? Se eu quiser que vai mais rápido, ó... Nossa! Se eu quiser que vai bem devagar, eu posso diminuir também! Ó que massa! Vamos agora pra outra opção! Tem uma opção aqui do lado... São as figuras que começam na máscara que a gente tava vendo... Tem várias versões de rostos diferentes... Que da hora, mano! Fogo... Isso aqui que eu não sei o que é... Várias opções... Ó, buraco negro... Caraca, velho! Cheio de fogo... Meu... Não! Tira esse! Tira esse, Renato! Tira esse! Melhor? Ah... É, dá um medinho... Que isso! Virou um vampiro! Essas são as imagens que tem algum tipo de movimento... E ali em cima tem imagens que são estáticas... Deixa eu dar uma olhada... Ó, são imagens bonitas, mas paradas... Tá vendo? Sem movimento... Tem de palhaço... Tem essa aqui que eu achei legal também... Tem uns monstros, cara... Muito bizarços... Credo! Olha, tem muita... Ah... Duvido... Duvido... Olha isso... Ah... Meu Deus... Não, Renato, tira essa, mano... Tira essa, mano... Não foi eu que configurei... Não foi eu que fiz nada... Tá de pré-set no aplicativo, Brenner? Você tá falando sério? É sério, mano... Que bizarro... É a cara do primeiro monstro... Que atormentou a gente aqui no canal, meu irmão... Mano, pior que o olhinho ficou parecendo... Sei lá... Sobrancelha... Tá ligado? Deixa eu deixar uma bonitinha aqui, ó... Pra poder ser a minha skin... Essa aqui, o que você acha? Hum... Eu gostei do olhinho... Satisfeito? Isso... Essa é a melhor de todas... Vamos clicar aqui... É pra importar uma foto, cara... Sério? Você é pra pôr uma foto sua? Deixa eu ver... Deixa eu clicar na câmera... Desse de ter acesso à minha câmera... Deixo... Calma... Vou tirar uma foto minha... Pra ver se a gente consegue colocar o meu rosto nessa parada... Mas por que você vai colocar o seu rosto no seu rosto? Pra ver como é que fica... Ué... Eu acho que vai rolar... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Mano, parece que o seu rosto tá 70 vezes maior... Não, pera... Esse, meus amigos... Apresento pra vocês... O Brenner Cara de Analdino... Você ficou mais bonito assim, cara... Ou se fosse você, aderir isso pra sua vida... Eu queria agora fazer um outro teste com a nossa máscara... Como vocês sabem... Eu lancei um boneco... Eu queria tentar colocar ele aqui no rosto... Ó... Não sei se vai rolar... Mas a gente vai tentar... Vamos ver se vai ficar parecido ou se vai ficar malado, né... Pode ser que fique... Paia... Ó... Deixa eu ajustar... Ok... Vamos converter ela assim... E... Deixa eu ver... Eita... Foi... Calma... Tá indo... Foi... Versão Analdinho de brinquedo? Caraca, mano... Ah, papai... Se liga só no que eu pensei em fazer... Eu acho, mano... Que a gente pode tentar desenhar uma máscara... Como assim Analdinho desenhar uma máscara? A gente pega aqui algum aplicativo de desenho... Ou então o próprio Stories do Instagram... Inclusive, se você não me segue no Instagram... Esse é meu Insta... Me segue lá... Analdinho... E assim, no Instagram... Eu vou vir aqui nos Stories... Vou tirar uma foto do meu rosto... Só pra eu ter ele como base... Assim... Vou agora pegar uma canetinha preta... Deixar a imagem toda preta... E vou desenhar aqui... Eu vou fazer um desenho exótico... Salvei a imagem... Vamos agora pro nosso aplicativo... Máscara na tela... Deixa eu enviar a imagem aqui... Vou selecionar... O nosso bichinho aqui zoadão... Ó... Deixa eu dar um croc... Pra ficar diferente... Ok... Voalá... Este... É o resultado... Da máscara... Que a gente mesmo criou... Tá ligado? Caraca... Tá muito feio, velho... Olha só... Vou fazer muito melhor do que você... Ó... Vou fazer aqui... Uma coisa mais ou menos assim... Tá? Com o olhinho assim... E esse aqui assim... Isso aqui... É só o olho... Que eu vou deixar na máscara... Assim... Eu gostei... Põe na máscara agora... E olha como vai ficar... Sua máscara é tão ruim... Que ela não vai nem caber na parada... Ah... Lógico que vai... Nossa, mano... Que coisa... Trash... Tá... Eu vou tentar... Enquadrar esse negócio aqui... Da forma que dá... Ah... Muito melhor, mano... Convenhamos, velho... Que ficou péssimo... Que isso... Ela ficou péssimo... Olha isso, mano... Tá parecendo um monstro... Não... Tá muito melhor do que a sua... A sua ficou horrível... Cara... Mano... Eu... Ah... Ou eu assim... Não sei... Vou deixar o Renaldinho assim... Tem um outro modo... Que a gente não testuindo... Que é o modo de música... Não sei como ele funciona... Mas tá pedindo pra ter acesso... Às suas atividades de música... E vídeo da biblioteca... Ok... Aí eu escolho isso aqui... E aí eu escolho uma música... Como eu não sei se tem copyright ou não... Eu não vou colocar essa música... Mas pelo que eu entendi... A parada sincroniza com a música... Eita... Achei legal... Se vocês escutarem a música... Vai fazer mais sentido... Porque realmente sincroniza... E tem aqui vários estilos... De batidas diferentes... Pra galera poder... Pagar com a música... Essas pelo que eu tô vendo... São as funcionalidades da máscara... Muita coisa legal... Muita coisa diferente... Que a gente pode testar... Como vocês viram aí... Eu acho que a gente pode encerrar esse vídeo... Não, não, não... Vou deixar aqui o Olimpo... Pra encerrar o vídeo aqui... E vamos encerrar... Não, não... Pra encerrar, mano... Vão trollar alguém com essa máscara... Vão trollar quem, né... São nove e meia da noite, mano... Todo mundo tá dormindo... A Larissa tá aqui... Ela tá dormindo... Ela tá dormindo... Caramba... Ela falou que nem ia participar dos últimos vídeos... Porque eu tava cansada e tal... A gente pode assustar a Larissa... Com essa máscara, mano... Exatamente... A gente tem duas opções... Eu acho que não tem nada mais macabro... Pra assustar a Larissa... Do que esse rosto aqui... E... Tem... Ou esse... Ou o do monstro atual... Só que mexer com o monstro atual... Eu não sei se é muito interessante... Não... Quietinho, né... Perfeito... Vamos então... Ver se a Larissa tá dormindo... Acordar ela... Pra mostrar o nosso... Brinquedinho novo... Que a gente comprou nos Estados Unidos... Cê esqueceu da capa... Cê acha? Põe uma capa preta, mano... Vai ficar muito bom... Tá brincadeira... Uma brincadeira... Tem bebítica... Coloca logo essa capa... Ah... Caraca... Você tá... Cara do monstro, velho... Vai no silêncio... 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 Eu vou te... ah o que é isso mano ela caiu velho oh lá você caiu você só pode estar de brincadeira não é possível que eu estou dormindo na boa paz eu acabei de pegar no sono não, não mas você é bem porca viu ela tá com a mesma roupa que ela gravou o dia inteiro com a gente Você não trocou nem de outro. Eu não queria tomar banho. Hoje amanhã eu aceito que eu vou acordar e vou ter que tomar banho sete horas da manhã. Vem, sei que ela rolou e caiu. Vem, eu estava no melhor homem do meu sono. Eu tinha que ir embora de conseguir dormir. Não vai falar nada na minha nova aquisição, não? Não, Reinaldo, péssimo. Minha máscara em LED? Péssimo. A máscara é doida. Você comprou uma máscara do monstro em LED? Da antiga, hein? Não, Larissa, é uma máscara que eu coloco o que eu quiser nela, tá? Invejosa. Ela não é do monstro. Ah, dá pra botar eu ali? Ah, vai ficar na hora que você quiser. Certo. E aí, isso aqui é com um clique, Larissa. Eu vou te dar um exemplo rápido aqui, ó. Só pra não prolongar muito o vídeo. Por exemplo, eu posso colocar, por exemplo, um porco. Meu Deus. Caraca. Outro monstro. Ah, pronto. Ah! Mano, foi muito bom. Foi muito bom. Pode ver? Esse foi o vídeo testando essa super poderosa, mega ultra máscara de LED que eu comprei nos Estados Unidos. Mas a gente pode trolar outras pessoas, outros integrantes dela. Usar essa belezinha se vocês quiserem deixar muito like. Então se inscreve pra não perder os próximos vídeos com essa belezinha e todas as outras loucuras que a gente faz aqui no canal. O canal do Brenner também vai estar na descrição pra você poder conferir os vídeos dele. Muito vídeo diferente, muito vídeo legal no canal do Brenner também. Então vai lá pra você conferir. E segue a gente no Insta que é muito importante. Meu é arrobaenaldinho e o seu Brennão? Arroba Brenner. Aí, ó. Segue nós lá também, meu amigo. É isso. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E... Tchau, tchau, tchau.